O novo dia nasceu, tempo passou e nosso amor só cresceu Me sinto no céu, mudou meu astral, parece carnaval A ausência faz o coração crescer forte, é complicado mas a gente deu sorte De se esbarrar e então encontrar alguém pra esperar Waiting for you, waiting for you, vou te esperar, I've been waiting for you Waiting for you, waiting for you, vou te esperar, I've been waiting for you Waiting for you, waiting for you, vou te esperar, I've been waiting for you